E aí galera, Fábio aqui na área, voltando aqui com o detonado de Legend of Dragon E continuando aí de onde a gente parou, que foi a cidade de Hulge E vamos lá galera, infelizmente esse capítulo aqui eu já vi que vai ser só historinha Infelizmente, mas não tem muito o que fazer, são 3 capítulos praticamente um atrás do outro só história Quem não gosta de história galera, vá passando esses vídeos aí Chega aqui, para aqui com o tal do líder local, o líder da vila, vamos dizer assim O Racha vai dizer que não mudou muita coisa, que em 20 anos que ele está fora Aí o camarada não brinca, essa vila é esquecida Nós raramente temos visita do pessoal de fora Tudo que a gente faz é pescar e dormir É pescar e dormir Praticar e dormir Praticar e dormir Então é claro que as coisas não vão mudar muito né Não mudaram muito desde que o Racha deixou a vila Bom enfim, eles dizem que a gente veio aqui de tão longe com certeza para falar sobre algo importante E o Racha vai falar que sim né Eles estão buscando para uma cidade antiga né Aí o Racha fala sobre os alados e o cara pergunta Alados? Mas que porra é essa né Aí o Racha diz né, vocês não devem saber né, então deixa que eu explico E aqui galera, pelo menos essa parte aqui vai pular né, ainda bem né O Racha vai explicar aí para o líder da vila toda a situação E aí ele já compreendendo a situação, ele vai falar né, então o mundo está passando por um momento de crise né Isso é muito ruim Então é por isso que vocês estão com pressa né O Racha pergunta se existe algum tipo de ruína aqui por perto né Algo que os humanos não, sei lá, não tenham construído Ou seja, algo que seja além da capacidade humana né Aí diz que tem algo aqui né Aqui no oceano né Aí o cara quer falar essa coisa né, no oceano É, parece que não é algo que tenha sido criado por humanos né Alados pergunta onde é que é Ele vai falar que é no meio do oceano Mas você não pode se aproximar com um barco né Porque tem um redemoinho né, que te puxa né Mas você consegue ver aqui do topo aqui da aldeia, você consegue ver Ele diz que apareceu recentemente, pelo que eu estou entendendo né Por isso que o Racha não sabe O Racha, enfim, diz aqui que vai dar uma olhada Vamos lá galera, feito isso Eu vim pra cá É, beleza, sumiu O Armbord Calling A gente vai pegar os itens, vai pegar as coisas Vai fazer as coisas que tem que fazer aqui na vila E daí a gente vai partir pra parte de história tá galera Então vamos lá Espero não esquecer nada tá Porque como de costume, eu tô gravando, não parei pra olhar vídeo, não parei pra olhar detonado E com isso eu acabo cometendo erros né Ah vamos lá né, tomara que não Aqui acho que é meio difícil cometer erros né Essa vila aqui ela é bem pequena Então, mas pode ser que a gente acabe esquecendo de alguma coisa Sator Vest Deixa eu ver o que que é isso aqui Sator Vest Deve ser do Racha, né Provavelmente, mas Não tô 100% certo É, mas é dele mesmo Sator Vest Muito boa essa armadura Então já coloca aí no Racha Mesmo que dê pra colocar aí outro personagem Eu aconselho a botar no Racha A gente pegou a parada aqui na vila dele né Nada mais justo ali do que colocar no Racha Mas enfim Fica a critério de vocês aí Que forem acompanhar o detonado E quiserem fazer diferente Bom Pra cá tem alguma coisa Pra cá tem uma escada Mas eu não quero descer aqui ainda não Vamos pra cá primeiro Ah galera, eu falei que a Martel Martel mesmo né A Martel tá ali aqui Ela tá com a filha dela ali E a filha dela Tá doente, tá vendo Um dos motivos Aliás, um motivo pelo qual Ela tá indo atrás dessas Stardust É pra salvar a filha dela Tá Eu não vou conversar com ela aqui Galera, porque a gente ainda Tá faltando aqui uma Stardust A gente vai pegar aqui agora mesmo E aí depois a gente volta E fala com ela Tem um item aqui Verdade é dinheiro E acho que é aqui Beleza 50 Stardust no total Galera Pegamos todas as Stardust Pra que esse trabalho todo Bom galera, é uma quest opcional Mas é uma quest opcional muito legal Muito boa A gente vai enfrentar um dos inimigos mais fortes Que tem no jogo Se ele não for o mais forte O bicho é chatinho pra caramba E você só consegue fazer essa quest opcional Se você juntar todas as Stardust E aí você vai falar com a Matheu agora A Matheu Ela vai falar aqui sobre a filha Ela vai falar Ah, é você Você vê Você vê esse caminho todo até aqui Ela fala Mas não há nada Que você Não há nada pra você ver aqui A Aldaz vai perguntar Sobre a filha dessa Se ela tá doente Ela diz que sim E ela diz que os mestres disseram Que ela não iria durar muito Minha filha Ela diz que já Há mais de um tempo Que a filha dela adoeceu E desde então Ela tá sempre aí dormindo Com pensação Dormindo em trás Tá sempre aí na cama Sofrendo de dor Não sei por que repetiu a fala A Aldaz fala Então essa é a razão Pra você tá indo atrás Da Stardust No caso pra garota A Miranda não sabe Do que se trata Ela Stardust Não seria Aquela pedra Que você pode Pedir um desejo Se você coletar todas elas Seu desejo se tornará realidade Ah não A Miranda conhece a história A Martel diz que sim Mas ela diz aqui Que ela não coletou ainda o suficiente Na verdade Ela não coletou nada Eu não dei nenhuma Das Stardust pra ela ainda E ela diz aqui Que Sei lá Ela vai procurar Até o último momento Da vida dela Ou da vida da filha dela E aí galera A gente fala aqui novamente Com ela Pra poder dar pra ela Aqui ó Tá vendo Uma tela aqui Ela pergunta Você tem certeza? Ela agradece a gente As 50 Stardust Galera Ela vai dar aqui Se não me engano Pra gente Um bocado de coisa Eu acho Você pode ir entregando Nessa Stardust Conforme vai encontrar Na cidade Mas é bobobeira Pode entregar tudo aqui Que eu acho até melhor Pra você não se perder Ou ela vai me dar Só um item aqui Raro Que é o que eu preciso Tá Ah não Ela me deu aqui Aqui ó Physical Ring Ah então ela vai dar Tudo aqui ó Amuleto Wargrove Sasha Rainbow Ring Pode ser até que tenha Coisa boa aqui galera Mas O que eu quero no caso É o item principal Ela diz aqui Que ela se lembrou De alguma coisa Deixa eu ver Tá 50 Stardust Ah tá Ela diz que conseguiu Conseguiu coletar Todas as Stardust Ao redor do mundo Aí o Darth fala Vá lá Mattel Faça o desejo E ela diz Que deseja Que a filha dela Seja feliz Ela deseja Que a filha dela Tenha um futuro Ou seja Ela deseja Que a filha dela Que a filha dela Levante Melhore E a garota Vai levantar De fato A tal da Da lenda Da Stardust É real Mas ele teve um sonho Aqui Ela viu uma mulher Desejando que ela fosse feliz E olha a fala da menina Eu acho legal Ela fala Mas não é estranho Eu já sou muito feliz Eu tenho a minha mãe Eu tenho o meu irmãozinho Isso é Isso pra mim Já é felicidade suficiente Não é? Aí a mãe dela Vai e abraça ela Aí diz Eu acho que sim Você tá certo Aí ela diz Mãe eu não consigo respirar Porque a mulher Deve ter apertado Ela com muita força Ela Ela Não Desculpa E aí Ela vai agradecer novamente E Acho que é aqui Que ela vai dar Enretando Por esse seu favor Tome isso Diz que Ela sente algo especial Nessa pedra E diz que pode ser Que seja algo útil Pra gente E vai ser sim Matheus Com certeza Uma tal de Não Venestone Não Essa não Cadê? Essa? Não sei se é Avenestone Não Deve ser essa aqui Galera Eu não lembro se o nome do item é esse aqui Mas enfim É Você tem que coletar Todas as Stardust Pra ela poder desejar Aí que a filha dela Melhore e tal E ela vai te dar os itens Bom Então Beleza Eu acho que é isso Tá? A quest em questão Galera Não é agora A gente vai estar vendo Essa quest depois Tá? Mas é A gente vai pro final do jogo Se eu não me engano Deixa eu descer aqui Galera Deixa eu ver se não tô esquecendo Nada aqui Acho que não Mas vamos lá Vamos Vamos dar uma olhada Ah tá Mas eu não vou comprar nada Que eu não tô precisando Aqui são vendedores Um vai vender Itens de suporte E o outro vende armadura Não sei exatamente Quem vende o que Ah pra mim tanto faz Não me interessa Porque primeiro Eu lembro que os itens Que vai vender ali Em termos de armadura Não Pra mim Não é item que me interessa agora E itens pra suporte Eu tô bem cheio Se bem que Acho que eu vou fazer Uma troca Galera Acho que eu vou Eu vou deixar O Really Fog De lado E eu quero subir Pra descer aqui De novo Que bosta Tá Deixa eu fazer isso agora Galera Galera Eu vou dar uma pausa Aqui que eu vou trocar O Really Fog Pra Really Blaze Vou comprar agora Só o Really Blaze Então aguenta aí Que eu já volto Bom galera Vamos lá Comprei aqui algumas coisas Na verdade Fiz o que eu falei Que ia fazer Troquei o Really Fog Eu sempre esqueço A palavra Direito Mas enfim O que recupera um personagem Só e comprei tudo Really Blaze Eu achei que não tem mais nada não Tá galera Pra pegar Eu acho que é só isso Tem a situação da Martel Martel Que a gente já foi lá Ele já pegou aí O item pra quest A quest opcional Só que é uma quest Pra outra dizer É uma quest muito legal Bom galera Aqui vai ter muita história Nessa parte aqui Tá Eu vou ler Vou tentar traduzir O que eu consegui entender Mas enfim Já adianto Que quando eu falei Esse capítulo Aqui é só história Também A gente vai ver aqui O Darth Vader Deve ser esse que o tal Do líder Eu tava falando O Rachel diz Que acho que isso aqui Não tava aqui Há 20 anos atrás Antes dele sair A Meru diz que é grande Parece mais uma torre Do que um stick Stick Eu não sei o que é stick Albert diz que essa estrutura Não pode ter sido construída Pela tecnologia humana Ou seja Muito provavelmente Uma tecnologia criada Pelos alados A Miranda pergunta Você sabe alguma coisa A respeito Você já esteve lá Alguma vez? O Darth pergunta Verdade Você como Guerreiro do Dragão Você já foi Como um Guerreiro do Dragão Que libertou os humanos Você lembra de alguma coisa? 11 mil anos atrás Galera Pô A Rose lembrar de alguma coisa Tem que tirar o chapéu Pra essa mulher Porque puta que pariu Eu não lembro Que eu almocei ontem Aí A Rose vai falar aqui Que a Charlie Disse Que a Cygnus Esfera Da cidade Cidade mágica De Igles Cidade Dos mortos Mephew Sei lá E a cidade Da Cidade da lei Dizendo abados Se eu estou correto A cidade Mágica De Igles É a única Que fica no oceano Bom Provavelmente É aquela ali Ela diz que a tal Da Charlie Enviou eles pra cá Provavelmente Porque já sabia Que esse seria Um dos locais Que o Zig Iria Pra poder destruir A Cygnus Esfera Ou seja Essa tal De Igles Seria Provavelmente O primeiro Local Que o Zig Iria Atacar Aí Eu falo Uma questão Por favor Que porra É essa De cidade De lei Ou seja Lá o que for Nessa cidade De lei Algo do tipo O que quer dizer Aí o Alves Fala Eu estava pensando A respeito disso mesmo O Palácio de Cristal Falava sobre Uma cidade De nascimento Também Aí o Alves Explica A cidade De nascimento De um Palácio de Cristal Era uma cidade De bebês Onde os bebês Eram selecionados Se eles iriam Viver ou morrer Eu acho que é isso Aí o Dash Falava Selecionavam Os bebês Aqueles com O poder fraco De magia Não eram permitidos Nascer Um negócio assim Aí a Meru Como sabe Que serão regras Da raça dela Dos alados Ela se abaixa E fala Que horrível Talvez porque a Meru Seja uma dessas Que coitada Em termos de poder Ela deve ser Uma das fracas Do pessoal Lá Dos Wings Os alados E aí a Rora Continua Ela fala Que a cidade Dos mortos Era para onde As almas Dos mortos Eram enviadas Eram enviadas Mas eu vou Botar aqui Um por um E vou estar Tentando traduzir Vamos lá A cidade proibida Vamos ver o que A Rose vai falar A cidade proibida Era a capital Dos alados Um mundo Dominado Por Meio Meio Do Frama Ele era Ele era o líder Na época Ela diz também Que esse local Era o centro Da política E dos militares Audácio até faz Então deve ser Por isso Que ela estava Tão destruída Porque deve ter sido Também O palco Principal Da guerra A Meru Diz Essa era A razão Essa É a razão Por se chamar Ah meu pai Não é ilha proibida Não Tem um nome É certo Mas enfim A Meru Diz que é por isso Que é chamado De local proibido Enfim Não é ilha proibida Não A palavra não Vem Cidade De nascimento Do palácio De cristal Ah tá De fato Ela já explicou Pra gente A Rose fala Que Eu já expliquei Isso pra vocês Mas enfim Ela vai Explica de novo Eu não vou nem ler Caraca Bom A cidade dos mortos Ela também Já explicou Então vamos falar Sobre a cidade De Zenabato A cidade De lei De Zenabato Era a cidade Acho que Onde os alados Criavam as leis Né Isso aqui Para o público Né Eles diziam Que era pra Pra justiça Né Mas na verdade Eles Eles julgavam As outras espécies Enfim A tirania Dos windows Do passar A Miranda Fala Eu posso imaginar Que tipo De tribunal Eles tinham Naquela época Enfim Realmente Ela devia ser Bem complicado E a cidade Mágica De Aglus Que é pra onde A gente está Indo agora Ela diz aqui Que era um local Onde a magia Era estudada O Hobbit Diz Que provavelmente Eles ainda Estudam Então é isso Galera Como eu falei História Atrás de história Aí o Rachal Diz Você sabe Das coisas É realmente 11 mil anos Como é que ela Não vai saber O problema É lembrar De tudo Aí vão se perguntar Como é que a gente Pode se aproximar E a Bruna Vai falar A gente precisa Se apressar Porque senão O Zig vai chegar Lá primeiro Aí o Daz Diz Bom, a gente Não pode chegar Lá de barco Então a gente Precisa achar Um jeito Terminando a conversação Só voltar Como se estivesse Voltando Para a vila E aí vai acontecer Uma cena No caso Vai ter uma pessoa Aqui Observando eles Há um Inglês Como sempre Os Inglês Estão envolvidos Em tudo O Daz Pergunta Qual o problema Você está vendo Ela meio quieta E ela diz Que a gente está Sendo observado Por alguém Aí o Dart Diz Observável A gente vai sentir Um tremor Galera vai Vai se apavorar Aqui O camarada chega E diz O mar se abriu O mar se abriu No meio Galera Assim Quem joga Quem já jogou O jogo Sabe que o jogo Tem esse enredo Em cima Daquela coisa religiosa E para mim Algumas coisas Que o cara Ele puxou Das religiões existentes Como por exemplo Aqui O mar Se abrindo no meio A gente sabe Que tem isso Nas religiões Não vou ficar Citando aqui Qual religião Eu não sigo Nada disso Não acredito Mas enfim Eu acho que Muitas dessas coisas Se não tudo Os criadores Dos jogos Eles foram tirando De coisas Que tem mesmo Que existe Mesmo Na crença E no folclore Do dia a dia Essa coisa Aqui do mar Se abriu No meio Com certeza Para quem É religioso Sabe de onde O cara Tirou isso Bom D'Arte Diz Que porra É essa E a Rose Falando Parece que A cidade Mágica De Igor Se revelou Aí o cara Fala Rachael Isso é O que vocês Estavam procurando Rachael Parece que sim Ainda bem A gente achou Aí a Miranda Fala Bom Agora a gente Pode ir lá Antes do Zig A gente vai juntar E reunir O nosso grupo De novo Agora é só Em direção Lá O bote Galera Que aí A gente vai Vai estar Indo na direção Desse Desse Troço Nesse mar Que se abriu No meio Agora o bote Tá onde? Tá aqui Né? É, beleza Aí o cara Fala Vocês estão brincando Que vocês vão lá Né? Aí a gente Diz que sim Que a gente Tá indo É Aí o cara Fala Bom O que que tá Acontecendo O mar se abriu Né? Que coisa Né? E algo Estranho Apareceu E aí o Dart Fala É por isso Que a gente Tá indo lá Aí ele fala Esse pessoal É maluco Né? A gente tá Indo atrás Do desconhecido É só maluco Não Cara O pessoal Aqui São os salvadores São aqueles Que irão salvar O mundo Bom Aí aqui você coloca Né? Ir para A cidade Mágica De iglis É porque a gente Não tem o que fazer Né? Lá no No tal do Queen Fury E também A gente não tem Por que voltar Para a cidade Agora A cidade Do rachão A não ser Que você tenha Esquecido Alguma coisa Se tiver Esquecido Alguma coisa Volta lá Mas eu acho Que eu Particularmente Acho que Eu não esqueci Nada E galera Vai ter Um pequeno Diálogo Que eu acho E eu vou Cortar o vídeo Assim que terminar Tá? Das perguntas O que está Acontecendo Aqui A Miro Fala Que é magia Né? Diz que Alguém É Mantém isso Aqui com magia Né? O Albert Fala Parece que a gente Foi convidado E aí o Dart Responde Muito conveniente Para nós A Miranda Diz que Não tem razão Para a gente Dizer não Né? E a Rose Fala E essa Porta Não está Fechada Também Ela diz Para a gente Ir na frente E abrir No caso Eu ir na frente O Dart Melhor dizer Né? E diz que O Zig Pode aparecer A qualquer momento Para destruir A esfera Né? Tá isso galera Eu vou parar Um vídeo Por aqui Tá? Ele não vai ser Um dos vídeos Longos Ultimamente Os vídeos Estão ficando Bem longos Nessa Etapa final Aqui do jogo Mas esse aqui Vai ficar curtinho Falou? E como esse local Aqui é grande Galera Não compensa Juntar um vídeo No outro Aí vai ficar Enorme Esse vídeo Tá? Então como sempre Obrigado aí Para você que está Acompanhando o Detonado Espero que esteja Curtindo Espero que esse Detonado Esteja te ajudando A desbravar O jogo Né? Eu não considero Um jogo difícil Porque eu já joguei Mas a verdade É que quando a gente Vai jogar a primeira vez Tem muita coisa Que a gente fica Bem perdido E bem enrolado Tem coisa até Que se você Não ler um Detonado Você não vai saber Como por exemplo A Pedra do Congo Que eu já tinha Até esquecido Então valeu galera Obrigado Aquele abraço E até o próximo vídeo Fui